Quando eu vi o Dominguinho tocar, eu me apaixonei. Esse é o camarada. Quando roubaram o meu acordeon, eu compro um outro, não compro outro, aí comecei a achar que o piano era mais confortável para não carregar nada. Mas eu admiro o Dominguinho pela tenacidade que ele tem em andar com o instrumento dele para cima e para baixo. E esse bigode aí? Ih, olha aí! Olha o cabelo! Como é que é, meu irmão? Só te vejo pela televisão. Acabou, danado. Tá bom, meu irmão? Como é que tá? Tudo bem contigo? Pô, sorte! Faz tempo que a gente não se esbarra, não é? Eles não deixam. Eles não deixam, não. E... Outra vez! Vamos lá! Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três...